A Lúcia Neis pergunta o seguinte, boa tarde doutor Marcelo, muito bem vê-lo de volta. Minha dúvida é depois de quantos anos usando a lênia e clenil, o médico responsável me pediu um exame de esperometria mais detalhado para saber se é asma. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Lúcia. Depois de quatro anos usando a lênia e clenil, o médico responsável me pediu um exame de esperometria mais detalhado para saber se é asma. Ah, entendi, quatro anos, é que eu estou com a vista ruim. Então, é bom você sempre pedir os exames de esperometria com frequência, porque você precisa saber como é que está a evolução do tratamento. Mas, às vezes, você pode iniciar o tratamento para asma de maneira empírica, se você não tiver à disposição esse exame. Então, existem sinais e sintomas, principalmente ruídos pulmonários, que são característicos e também você pode classificar de acordo com os sinais e sintomas do paciente. Então, existem, por exemplo, se o paciente acorda à noite com falta de ar, se o paciente tem dificuldade ao praticar atividade física, desenvolve falta de ar, se o paciente começa a tossir muito, uma tosse crônica persistente. Então, não é errado você prescrever o remédio sem a esperometria. Lógico, se você tiver esperometria, é melhor. Porque a esperometria vai ver isso melhor, vai identificar de uma forma mais adequada. Mas, tem muito médico aí que não tem um trabalho em hospitais públicos e tem aquela dificuldade de solicitar o exame da esperometria, que a fila de espera de atendimento à esperometria é de um ano e meio. Entendeu? Pelo menos aqui é o que eu ouvi falar. Pode ser que eu esteja desatualizado. Mas, pelo CISREG, se não me engano, é de um ano e meio para você fazer um exame de pirometria eletivo. Então, o médico querendo aliviar logo a situação do paciente, já inicia o tratamento, né? Já inicia. Tá bom? E você tem nódulos? Nódulos aonde? No pulmão? É no bem de achino? A gente precisa saber isso melhor. Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto